Bom dia a todos, temos o prazer de receber aqui em Minas o vice-presidente do Brasil. Ontem eu tive a oportunidade de tomar café da manhã com o presidente, com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e isso demonstra que nós estamos bem alinhados com o governo federal, sabemos da necessidade e da importância das reformas, tanto aqui em Minas quanto no Brasil e temos trabalhado nesse sentido. E essa visita aqui do vice-presidente vem totalmente de encontro a essa necessidade de estarmos divulgando, de estarmos mostrando qual o caminho que existe para um país, para um Estado, que nos últimos anos não só ficou estacionado, como andou para trás. Então nós precisamos reverter a direção e o governo federal, com a sua pauta liberal, com as suas reformas, está totalmente dentro desse contexto.